Que se abram as capoeiras, pois os galos vão cantar Em ponta no aliú, para a Dice Family Uera banha blood, qualquer cenas nouta partilhou o assunto Turuku samurai, o jogo é patuga, vou passar, vou ter nebo, grande brother, pa choro Na Bissouli, quando eu comecei, eu reparto na chão fura, na rua sem camisa Na verdade, oportunidade está manseia, mas eu só consigo contar cada guinda que não ocupa Como é que se abram, já estou com o cara, lembra o nome de Big Brothers na Guiné Siga, opa, olá, estranho, vou esquecer o tempo, quando eu estou dormindo na canapé Como é que se abram, já estou com o cara, lembra o nome de Big Brothers na Guiné Siga, opa, olá, estranho, vou esquecer o tempo, quando eu estou dormindo na canapé A mim com seu pai a gizna, e que a goskuna mostran como fixe Pupuliga o notro problema, na conforma aquilo a canafacen desmoraliza de vida A mim com seu serio gizna, e que a goskuna mostran como fixe Pupuliga o notro problema, na conforma aquilo a canafacen desmoraliza de vida Eu nunca viajei, fora de África, e com a ideia acostumei Pois eu sei, que machelo, diverto a Moçambique sem conhecer a Europa E se tu, precisares lá ir, pra se sentir humano, é porque nunca foste E se tu, precisares lá conhecer, pra se sentir o cara, será que um dia foste Não que eu saiba A mim com seu pai a gizna, e que a goskuna mostran como fixe Pupuliga o notro problema, na conforma aquilo a canafacen desmoraliza de vida A mim com seu serio gizna, e que a goskuna mostran como fixe Pupuliga o notro problema, na conforma aquilo a canafacen desmoraliza de vida E se me vai a cana desco, cana desco se, cana desco se, minha broda e amico de mim Tu capo di sabito a que na pinga, aqui la cana pui nem pa' me confondi A mio mi boca non é piu de ingrato, nem se me bimbo e ferro na terra branca E se me considera tudo pecador, no ben alineo, no mundo, tudo mesmo Ndito i companheiros, meu irmão que la cabonga, é fide a subita da tita e ria Minha broda chega a pular e perdi memoria E cavai cova cova intera no passado, colega de migo se me da trevedo Os ordelinos, mundo, sou Deus que tá dado A amizade do nosso dia, vou cuidar nada Sinto bota pera, se me pediu o favor A mio incuncio o bai a gizna, e que a goskuna mostran como fixe Pupuliga o notro problema, na conforma aquilo a canafacen desmoraliza de vida A mio incuncio o sério, diz na, e que a goskuna mostran como fixe Pupuliga o notro problema, na conforma aquilo a canafacen desmoraliza de vida E que no façadis? A mio incuncio o bai a goskuna mostran como fixe O que a goskuna mostran como fixe Pupuliga o notro problema, na conforme aquilo a canafacen desmoraliza de vida A mio incuncio o notro problema, na conforme aquilo a canafacen desmoraliza de vida Mi, me dexploes Medexploes Obra, no confronismo o notro problema, na conforma aquilo a canafacen desmoraliza de vida